Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a Rã Ibérica pode ser encontrada nesta área protegida? A Rã Ibérica é uma ilustre habitante das nascentes dos rios, amante das águas limpas, frias e rápidas. Tal como o nome indica, só existe na Península Ibérica. A Rã Ibérica é um anuro anfíbio sem caldo, cujo comprimento raramente ultrapassa os 5,5 centímetros. Tem focinho pontiagudo, possui olhos grandes, possui longos membros posteriores, adaptados ao salto. E tu, sabias que anuro significa anfíbio sem caldo?